E o Rua Show vai citar agora os três momentos mais engraçados desse ano. O primeiro momento foi do BBB, quando o Gustavo começa a brigar com o Willian sobre a TV. E o Biau, 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 o Chico vai ser eliminado. E o Biau, 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 Biau. O Biau, 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 Biau. e em terceiro lugar fica o programa de humor jornal do ilha com o tema de deep web quando o gustavo fica com raivinha entra no depweb Gustavo é julho, eu assisti o site de deepweb não entra no depweb entra no depweb é foda, o depweb é massa o que você acha do site de deepweb o que você acha do site de deepweb vc vi da parede vc vi da palme 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 trompe vc vi da palme vc vi da palme vou exparar pelo bras inteiro e gravando Pri, se dá uma parilha! Acreditem no Profeta! Entrem no Depweb! E aí gente, vocês vão entrar no Depweb? Entra, entra, entra! Depweb é um site de comédia, um site tá ruim! Entrem no Depweb todo mundo gente! Depweb! Entrem no Depweb! Entrem no Depweb! Entrem no Depweb! Tá, vou entrar! Ó, se não fosse... É que nem... Se Deus não existiu! Se Deus não existiu! Palavra do Profeta! Palavra do Profeta! Palavra do Profeta! Peraí, que porra é? Eu não já disse que não vai pegar o Depweb? Depweb, velho, carneta, velho... E aí, o que é Jornal do Ida? Não é Jornal do Gustavo! Para de cus... Não! Água! É o que eu vou calar! É o que eu vou calar! É o que eu vou calar! O caramba! Vai ter guerra no Brasil! O Profeta! O Profeta! O Profeta! Vou lá doelar pra ele! Não, cara! Vai ter... Vem! 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 annerscriptivas 2014! E ainda tem muito por vir. Esperem até um ano que vem. Então, um bom natal! E um feliz ano novo! E que a rua seja próspera! E a vida de vocês também! Boa noite! Tchau! Tchau!